Conhece Spidey e seus amigos espetaculares Mas que dia lindo no parque Ah não, está indo embora Quem disse isso? Não, meu caminhão Ah não, ele caiu no ralo Parece que alguém precisa de ajuda Droga, como vou pegá-lo de volta? Ei menininho, eu vi o que aconteceu Ah, é o brinquedo favorito dele Não estou conseguindo enxergar Seu caminhão deve ter caído no fundo do ralo e sumido de vista Por sorte, eu sei quem chamar Homem-Formiga, Vespa Eu estou com um problemão que precisa de uma solução pequenininha Estamos a caminho Que legal Aqui estamos Homem-Formiga e Vespa Ao seu serviço Obrigada por virem Tem um brinquedo que caiu por essa grade E somos grandes demais para alcançá-lo Se precisam de alguém pequenininho Somos seus amiguinhos Tá ali Parece que estou meio preso Ups, parece que eu que estou preso agora Deixa eu te ajudar Ufa, valeu Preparar Segurar Meu caminhão Obrigada Excelente trabalho com esse resgate, hein pessoal Nenhum problema é grande demais Ou pequeno demais para essa dupla Tchau 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 Tchau